Opa! Beleza? É mais novo! Um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Mais um dia a dia aqui do Aço Mais de Aluguel. Hoje eu tô... Hoje tem dois clientes. O cliente que tinha cancelado no outro serviço, a gente já agitou pra hoje à tarde. Oi! O morador vai descer, tá? Ah, tá bom! O morador vai descer. O poro tá ali a eletrônica, então pra que anunciar, né? É melhor ter avisado o cliente que tava aqui, o cliente descia. Tá bom, beleza? Então, hoje eu tô... Primeiro atendimento eu tô em São Paulo, Zona Oeste. Acho que aqui é Vila Gomes. Próximo da Corifê. Eu acho que já tá próximo depois. Depois da USP. Se eu sei que é depois da USP. Tá próximo da Vital Brasil. Aqui. É um cliente diferenciado também, que foi indicação de uma cliente minha lá de Osasco. E... Aí eu faço atendimento aqui. Beleza? Depois eu corro e volto pra cidade de Osasco. Tenho dois atendimentos hoje aqui. Tô acompanhando aqui. A primeira aqui eu vou trocar umas... Uns spots. Eu trouxe alguns aqui, mas não sei se vai dar, se vai ter o suficiente. Eu ainda vou ter que sair e correr atrás. E ver onde tem casa de... Elétrico. O material de construção aqui próximo. Tô acompanhando aí. O... O... O marido Oscar lá. A escadinha ali. Eu perguntei pra cliente se ela tinha escada. E ela tinha escada aqui. Então eu nem tirei minha escada. E aí... Fala pessoal. Beleza? É... Finalizei aqui. Eu não consegui mostrar lá, tá? Mas... Mostrei só acho que três, né? É... Mais... Três aquela que eu troquei. Mas eu troquei... É... Foi... Oito, nove, dez, onze. Troquei onze. Onze... Onze spots daquele, tá? De LED, tá bom? Beleza? E eu saí com o cliente pra comprar. Cheguei aqui às nove. Fomos a pé. Rapaz, deu uma suadinha. Mas foi tipo dez minutinhos. O material elétrico que tem ali na frente. O material elétrico. A casa de construção. Compramos. Voltamos. E... Acho que é... Dez e... Dez e cinquenta agora. Cheguei às nove. Uma hora e... Uma hora e pouquinho. Uma hora e cinquenta. Quase. Quase duas. Beleza? Vamos correr. Agora eu vou pro segundo atendimento. O meu outro cliente era... Dez minutos eu acho que eu chego lá. Mandei recado aqui que eu vou passar lá. Eu creio que não vai ser demorado. Trocar a lâmpada eu sei que vai ser... Eu acho que lá já tem uma lâmpada reserva que eu deixei lá já. E eu acho que fixar a barra lá que soltou. Acho que não vai demorar. Onze horas. Vamos ganhar mais um tutuzinho nesse intervalo. O outro é só às treze. Não é um tutuzinho ali. Já tô no caminho, pô. Só fazer assim. Fazer o serviço. Depois continuar o caminho. Né? Vou aproveitar. Não vai ser demorado. Então vamos fazer um tutuzinho nesse intervalo. Ainda bem que bateu. Tô no caminho. Vou lá. Trocar a lâmpada ali que tá piscando. Quer ver? Aquela ali, ó. Piscando. Ah, aqui, ó. Soltou aqui, ó. Acho que isso aqui vai ser... Acho que vai ser de boa. Ixi, eu tenho que pegar outro parafuso. Vê se que era de rosca. Mas acho que não é rosca, não. Deixa eu ver se é rosca. Ah, deve ser rosca. Deve ser de rosca. Vamos ver aqui. Então é isso aqui. Testei. É um desse aqui, ó. Ah, quero ver não achar um aqui. Deu tamanho. Acho que deu o tamanho certinho. Bora. Aqui eu coloquei um parafuso. Ali tava... Coloquei um aqui, só que tava espanando. Fiz um maguever aqui, ó. Com essa chapinha. Parafusei aqui, ó. Aí isso aqui não solta mais. Tava espanado aqui, ó. Esse parafuso não ia segurar. Fiz um magueverzinho aqui, ó. Isso aqui já era. Isso aqui não solta mais, ó. E aqui tava boa rosca. Vamos lá trocar a lâmpada. Acho que quer trocar um... Um refil também do filtro. Lâmpada trocada. Olha o filtro ali. Troquei. Ficou velho. Meu... Tô aqui no outro cliente. Cheguei aqui. Vou esperar um pouco agora aqui. Sabe aquele momento que você pensa... Nossa, vai ser rapidinho. Que eu fui lá nesse outro cliente. Vai ser rapidinho, cara. Vai ter pepino, não. Aí você pensa, né, cara? Tutozinho aqui vai ser rapidinho. E graças a Deus foi... Oh, graças a Deus. Teve nenhum problema, nem o pepino. Glória a Deus. Foi rapidinho mesmo. Foi ligeiro. Graças a Deus. Olha, tô aqui já... Medi pouco. É só uma hora. Tem que esperar aqui mais uns... Acho que uns 30 minutos ainda. Ah, graças a Deus. Ah, que boa. Comi a minha mamãe de dia. Bom apetite a todos. E vou arrangar aqui agora. E daqui a pouco entrar. Graças a Deus deu tudo certo no... Segundo atendimento em cima da hora. Então, já já atendo o terceiro cliente aqui. Bora. Desculpa. Isso aqui é saída. Vai estar uma saída da máquina diferente. Caramba. Como que eu vou fazer aqui? Tentar cortar, largar. É mais fino. Vou adaptar aqui, ó. Vou trocar o sifão. Colocar essa porta. Passar uma massinha aqui nisso aqui. E ver isso aqui que tá vindo energia. Nossa, levei um chão aqui. Deixa eu ver aqui. É só ali? É, só ali. Por que isso é que tá solto? Deve estar encostando em algum fio. Deve estar encostando em algum fio. Como a energia tá naquele, né? Acho que tava pegando lá atrás. Acho que tava encostando lá atrás no fio. Deixa eu ver. Acho que já desencostou. Não sei. Acho que tava lá pra trás ali. Ah, é. Lá atrás, ó. E se tava pegando por ali, ó. Então é isso. Tô esperando a máquina soltar a água aqui pra ver se deu certo. Se quer ir aqui. Fui alargando pra encaixar aqui. Vai ter certo. Isso aqui era nessa peça. Isso aqui era de torneira. Entrada e saída já cai assim, ó. Então é que tem aqui esse adaptador. Tem aqui esse fio. Espera aqui. Depois repõe essa porta. Já resolvi aqui no lado do choque. Passei uma massinha aqui, ó. Espera aqui. Tá soltando aqui a água. Não vazou. Maravilha. Bora. Terminei aqui. Só não terminei mais rápido, porque eu fiquei lá esperando a máquina soltar. Caramba. Mesmo no modo rápido lá, acho que... Eu acho que eu esperei meia hora pra a máquina soltar a água. Que eu queria ter certeza, né? Que deu certo. Soltar a água que não vazou. Né? Graças a Deus, deu certo. Só não terminei. Só não desci mais rápido que eu fiquei lá esperando a máquina soltar a água pra testar. Agora é... 2h17 da tarde. Graças a Deus. Fiz 3 atendimentos no dia de hoje. É... Primeiro atendimento. Então eu troquei aqueles spots lá. Troquei uns spots. Foram... Era 8... 8... 9, 10, 11... Putz, será que foi 11? Caramba, peraí. Foram 3, 6, 7, 8... 9, 10, 11... É... Foram 11 spots. E troquei uma lâmpada normal de rosquear. E foi isso. Isso. É isso mesmo. 350 reais, tá? Mão de obra ali. 350 reais a mão de obra. Esse atendimento foi lá em São Paulo, na... Acho que é Vila Gomes. Alguma coisa assim. Foi indicação lá de uma cliente, de uma irmã de uma cliente lá. Que mora lá. Então de vez em quando atendo lá. Depois voltei aqui pra Osasco. No caminho entre a divisa de Osasco e São Paulo. Tem um cliente ali. Ah, tô no caminho. Dá tempo. Terminei mais cedo. Dá pra passar aí. E deu tudo certo lá. Fiz as trocas da lâmpada. Falei, acho que não vai ser demorado. Graças a Deus não foi demorado mesmo. Rapidinho fui lá. Troquei uma lâmpada. Arrumei lá a maca lá. Os parafusos soltando. Fiz uma... Uma Giver lá. Aí aquele MacGyver não vai soltar nunca mais. Uma Giver lá. E troquei um refil do filtro. Mão de obra ali. 250, tá? Mão de obra. E o terceiro atendimento aqui. Foi passar uma massinha ali em volta. Do registro. Que ele queria. Fiz essa adaptação lá na Magna. E só coloquei a... A porta. Foi isso. Foi isso, né? Então, 350 aqui. Mão de obra, tá? Faturamento bruto do dia. 950 reais, tá? Faturamento bruto do dia. 950 reais. Então é isso aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likeão aqui. Se você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Valeu. Fui. Até a próxima. E aí, vamos lá. Tchau. Tchau.